E agora eu tenho um convite especial para fazer para vocês, isso mesmo, porque no dia 16 de setembro, Três Lagos recebe um jantar italiano com direito a três tenores famosos de São Paulo. O evento é em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer e será realizado no Papilon Eventos. E para dar mais detalhes desta noite tão especial, eu recebo aqui nos estúdios a Márcia Carriço, que é a presidente, e o senhor José Roberto, voluntário, diretor de eventos da Rede Feminina. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Agora, Márcia, em prol, para quem e por quê esse jantar? Esse jantar, ele veio em cima da idealização do nosso show. Esse show foi um show idealizado em 2018, através de um tributo que esses três tenores fizeram, que é o Armando, o Jorge e a Giovana, né? E esse tributo é em cima do Andréa Bocelli, lá em 2018, quando eles formaram esse, a Bela e o Tenores, né? E nós trouxemos agora para Três Lagoas, eles participam de um programa na Rede Vida, todo sábado e toda segunda-feira, quem quiser pegar uma palinha deles para saber como será o nosso show, né? E a gente conseguiu, através do César Marques, trazer esse show para Três Lagoas. E aí montamos uma comissão, eu, o Zé Roberto, a Mariana, o próprio César, né? Para que a gente pudesse trazer esse show espetáculo para Três Lagoas. Aqui nós temos uma colônia muito grande de italianos, né? E a gente saiu um pouco da situação do sertanejo. Fazer algo diferente, é uma música erudita. Trazer algo novo para dentro de Três Lagoas. Com certeza, realmente é um espetáculo. Vale a pena participar, como você mesmo disse. Nada contra os ritmos de música, mas a música erudita, a música clássica, ela traz aí um aconchego, uma calma e vale a pena. Agora, e o valor do ingresso? O valor do ingresso é R$ 200,00 e estão sendo vendidos por mesa. A mesa sai R$ 1.200,00 com seis lugares. Mas, se a pessoa quiser ir sozinha ou um casal, pode ir sem problema. E a gente agrega outras pessoas, até fazendo um meio de socialização. Já que a gente vem de um período onde ficamos muito reclusos em casa, né? Estamos sedentos de dividir parcerias, ali de confraternizar com amigos, fazer novos amigos. E é uma oportunidade, um ambiente agradável, a música boa. Vamos ter bastante pessoas também, que é um público mais diferenciado, né? E no mesmo momento, a gente vai, depois do show, estar apreciando um jantar. Olha aí. Então, esses R$ 200,00 serão bem pagos. Sim, é open bar. Olha aí, seu Totó, você que gosta de tomar o refresco, aí ó, só se comporta, viu? Não é show de rock. Isso, apenas o vinho que será vendido lá no momento do show. Dia 16 de setembro, então, você é convidada aí para participar deste evento em prol da Rede Feminina. E até quando será vendido esse ingresso? Até no dia, até no dia, porque está bem fácil a comprar os ingressos. Geralmente, nós estamos direcionando tudo lá para o Marildo, que ele já está fazendo a parte de tesouraria, né? E também na rede de câncer, né? Que é ali na Isolete Perestabox, número 150, né? Tem todos os telefones também para contato, né? E o convite, eu acho que está super barato, que além do show, nós temos o jantar, que está incluído no valor de R$ 200,00 por pessoa, né? Nós temos todo tipo de bebida lá, que é de uma festa, dentro de cerveja, refrigerante, chopes, água mineral, né? Só com exceção somente do vinho, né? Que será pago à parte, que o vinho é um produto bem específico, a gosto, né? E a preço. Então, isso aí, só o vinho, só que será à parte, né? E vale a pena participar agora. Ô, José, aproveitando já que você é o responsável e voluntário pelos eventos, fala o cardápio, o pessoal já ficar ciente, né? São quatro massas, quatro molhos, é isso mesmo? Isso, a entrada vai ser, né? Com capatona, né? Caponato de brangela, patê de queijo, patê de azeitona, estorrada, né? Depois, o jantar vai vir com talharim, rondele, paneio de capelete, molho bolonhesa, molho quatro queijos, né? Molho de espinafre e a ilha de bebida, né? Que vai ter muito lá. Chope, cerveja, refrigerante, Coca-Cola, zero Coca-Cola normal, né? Muito bem. Agora, Márcia, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, por mais que tenha esse nome de Rede Feminina, mas ela presta um serviço de assistência à família da pessoa aí que está passando por esse problema, não é mesmo? É, a rede, a missão dela é atender as pessoas que têm uma hipoficiência, né? E nós atendemos ao paciente e a pessoa, quando acaba o tratamento, dá uma continuidade de três meses, né? Nós não atendemos a família em si, a gente atende ao paciente e a família, se quiser agregar aos projetos de voluntariado, está todos lá à disposição. Nós temos oficinas de bordado, temos a parceria junto com as atividades com reiki, psicólogo, Então, elas podem estar agregando a isso dentro da unidade, mas como voluntariado. O paciente somente que é assistido e quando ele tem a alta, nós continuamos a dar assistência num período de três meses ainda, porque nós temos muita dificuldade financeira. Nós não temos ajuda financeira de nenhum órgão público. É só através dos nossos trabalhos voluntários, dessas promoções que fazemos. Então, a gente não tem, gostaríamos muito, mas não temos condições. O nosso foco é o paciente. Realmente é um belo trabalho que vocês exercem aqui em Três Lagos, não só as famílias de Três Lagos, as pessoas de Três Lagos, mas também de outras regiões que se deslocam até aqui pra cá, buscando aí essa assistência. Agora, Márcia, e se eu quiser ser um voluntariado, mas de uma outra forma, contribuindo financeiramente, eu posso doar qualquer valor ou eu preciso doar um valor específico? Não, o que tocar dentro do coração, você pode estar nos doando, desde alimentos, leite principalmente, pode estar dirigindo essa doação lá no próprio espaço físico, que é na Azuleide com a João Silva, ou na Azuleide Taboques com a Rua João Silva. Muito bem. Aí pode direcionar lá, ou se quiser contribuir com a gente na parte de espécie, dinheiro, né? Será também bem-vindo, porque nós não só doamos alimento, a gente tem um espaço físico, temos alguns profissionais que são remunerados, né? E aí pode ser via Pix, que é o nosso próprio celular, que é o 67-98-457-4413. Vamos repetir? 67-98-457-4413. Então anota aí, então, meu amigo. 67-98-457-4413. Esse é o Pix, a chave fixe. Esse é o Pix, que pode fazer a doação para a gente. Aí, se quiser ser identificado, pode passar para a gente. Se quiser ser anônimo também não, tem problema. Melhor ainda. E a gente agradece de coração, porque nós estamos agora com uma nova assistente social, voltando aos projetos antigos. Estamos com o projeto de nutricionista, aromaterapia, fora do ar com podura. Temos a psicóloga, a psicanalista, a fisioterapia. Então nós estamos voltando com todos esses projetos em benefício ao nosso paciente. E fora o amparo que a gente dá, a gente fornece para as mulheres quando faz a extração da mama. A gente oferece o sutiã, a almofadinha que coloca debaixo do braço, as bolsas de colonoscopia também. Então tudo é um trabalho que a rede faz e que não é cobrado do paciente. Sem falar no apoio psicológico a esta mulher que realmente precisa, né? Porque é difícil quando chegar a este ponto de ter que fazer a extração da mama, né? Isso. Inclusive nós temos um projeto que é da peruca. Temos uma cabeleireira que ela faz a peruca que aumenta muito mais a autoestima da mulher, né? Com certeza. Porque o seio acaba ficando escondido, mas o cabelo não tem como. E nós já estamos iniciando as nossas atividades para o outubro rosa, onde nós vamos ter o espelho mágico, que é uma tarde onde as mulheres portadoras, elas se beneficiam de várias atividades em relação da beleza. Então nós vamos ter cabeleireiro, manicure, vai ter maquiadora. Aí as pessoas, as mulheres que são tratadas pela rede, elas vão estar lá participando e sai com outro visual. Então aumenta a autoestima e vê que elas têm condições. E também estamos tendo agora na rede um projeto junto com o Senar, através do sindicato rural, onde nós estamos levando cursos, capacitando essas pessoas, tanto homens como mulheres, a respeito do empreendedorismo. Porque às vezes durante o tratamento, ela fica sem nenhuma atividade para ela distrair um pouco, sair do foco da doença, né? Então ela desenvolveu alguma coisa. Nós já fizemos curso de manuseamento de peixe, para que ela possa estar vendendo alguma comida relacionada a peixe. fizemos também o plantio de árvores frutíferas em vaso, até mesmo para fazer a muda. Aí ela pode estar vendendo a mudinha na porta da casa dela. Isso é importante, Márcio, o que você está dizendo, porque eu conheço uma amiga, né? Infelizmente está passando por esse processo difícil, que foi a descoberta do câncer de mama, e tem todo o tratamento, e ela precisou ser afastada do emprego. Mas até que o INSS comece a pagar a ela este abono, ela está sem dinheiro. Então, assim, tendo essa ocupação, além de distrair, porque tirar um pouco do foco a doença, né? Ainda ela pode fazer aí uma renda, até que o INSS, né? Porque, pelo amor de Deus, o INSS aqui no Brasil, hein? Até que pague, pelo amor de Deus. Márcio, olha só. Então, dia 16 de setembro, nós teremos a bela Itália, esse jantar maravilhoso com quatro massas, quatro molhos, viu, seu Totó? Bebida à vontade, cerveja, água, refrigerante. Eu já acordo com fome, viu? Desde as quatro e meia eu já acordo com fome. Falar de macarrão agora, rapaz. E além do mais, de tudo isso, de coisas boas, ainda poder aí apreciar aí três tenores que estarão aqui em Três Lagoas numa noite agradável. Esse aqui é o mapa lá do salão, né? É, já estamos com o mapa já. Quando ligar para o Amarildo, né? O Amarildo já disponibiliza no WhatsApp da pessoa. Ela pode estar escolhendo ali no momento, no conforto da sua casa. Ela escolhe o mapa e aí fala... A mesa, né? Isso, escolhe no mapa a mesa e aí já organiza com o Amarildo, faz o pagamento via Pix também, sem nenhum problema. O convite é digital, então não tem erro. Então tá aí, então você pode participar aí desta noite, a bela Itália, 16 de setembro, às 20 horas. Para você que está me acompanhando pela TVC ou pelas redes sociais, estão aí os três tenores que estarão aqui em Três Lagoas para fazer essa noite agradável em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Marcia, antes de nós encerrarmos o nosso assunto, eu gostaria também que você fizesse o convite para as pessoas conhecerem lá a loja do ateliê e também conhecer mais de perto o trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Sim, lá no espaço físico da Rede, na sede que a gente fala, temos também o bazar, que as peças são todas confeccionadas por nossos voluntários e que são peças bem bonitas, diferenciadas. Nós temos bolsas, toalha de mesa, bastante guardanapos, vários tipos de mercadoria que é feito pelo artesanato das nossas voluntárias. E temos também junto o nosso brechó, onde também a gente aceita doações, principalmente de roupa masculina, que a gente tem dificuldade. Mas nós temos lá, hoje nós estamos com brechó de rua, de peças de 50 centavos até 3 reais. São peças doadas pela população e também por algumas lojas. E quando sai de uma estação para outra, eles nos dão peças novas na etiqueta, com valores ótimos e que todos podem estar indo lá aproveitar dessa situação da doação. Muito bem. Então vou repetir novamente o telefone celular para que você possa fazer a aquisição do seu convite digital. 67-98457-98457-4413. Boa sorte, tomara que seja um sucesso este evento. Muito obrigada, obrigada a todos pela oportunidade. A gente espera a população de Três Lagoas para nos prestigiar e até mesmo para incentivar que a gente consiga trazer outras atrações como essa para Três Lagoas. José Roberto, obrigado por estar aqui. Sucesso também neste evento. Obrigado pela oportunidade de a gente divulgar o evento. Eu creio que vai ser um evento raro, né? Com certeza. Eu vim do estado de São Paulo, já estou com 45 anos aqui de Três Lagoas e eu acho que eu nunca vi um evento desse. Com certeza. Então é coisa rara. Então você que goste de uma boa música e de uma comida italiana e passar momentos agradáveis com os amigos, né? Sim. Combina com os amigos aí, faça aí o rateio aí, coloque seis pessoas por mês. Seis pessoas por mês. Tenha uma noite agradável com os amigos, comida boa, bebida e claro, música da melhor qualidade. Eu conversei com a Márcia Carrisso, que é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, o José Roberto, voluntário e responsável também pelo evento. A minha amiga... Mariana Amaral. Hã? A Mariana Amaral. A Mariana Amaral, que está aqui nos acompanhando, assistindo de camarote a entrevista também. Obrigado por ter vindo até aqui o grupo e trazer essa informação. Eu gostei, sabe do quê? Daquela vez que eu fui fazer a reportagem da gelatina. Eu achei impressionante o papel da gelatina na pessoa que precisa estar em tratamento do câncer. Sim, faz uma grande diferença de conforto, tanto do estômago como do paladar. Muito bem.